Lindíssima, como sempre. Também linda é Cristina Ferreira, que é agora madrinha de um concurso de azulejos e mostrou os gotes para o mundo artístico na apresentação do projeto. O Celeste Vidas também foi convidado e contou-lhe agora tudo sobre este desafio, mais um desafio da vida da apresentadora. Ela é apresentadora, ela tem o seu próprio livro de receitas e agora decidiu pintar azulejos. Cristina Ferreira é a madrinha da segunda edição do concurso nacional de azulejos e mostra-nos a sua obra-prima. Não é uma obra-prima, é mais do que isso. Tu não imaginas, isto daqui a 100 anos vai render um bom lúrdo, é a maior obra de arte alguma vez feita neste país. Estou a me inspirar nos próprios azulejos que temos aqui à volta. Isto tem ali umas riscas e tal, eu vou fazer umas riscas e depois tentar pôr aqui qualquer coisa em amarelo no meio. Foi o convite que foi feito pela Preveldes e que eu aceitei com muito gosto para já, porque é para estimular a criatividade entre os mais novos. E eu lembro-me que os trabalhos manuais, na minha altura chamavam-se trabalhos manuais, eram das aulas que nós mais gostávamos de todas, porque experimentávamos todo o tipo de arte. E eu acho que é preciso estimular as crianças para a arte. E o azulejo, de facto, nos últimos tempos não tem sido muito divulgado, nas próprias escolas também não. E qualquer iniciativa deste género, que lhes permita descobrir o que é o azulejo, de que forma é que se pinta, porque eles vão todos pôr no forno depois e tentar perceber como é que tudo funciona. E depois, porque os prémios que poderão vir a receber vão ajudar as escolas a melhorarem também os vários setores. Mas, portanto, aceitei logo de muito bom grado e até porque estou aqui. E foi muito divertido quando cheguei e eles todos estavam a ver-nos. Ai, é que cheguei na Ferreira! E, portanto, diverti-me logo aí. Eu gosto muito deste tipo de azulejo muito trabalhado, o típico azulejo português. Só que eu acho que nós fomos perdendo tudo isso e fomos aderindo mais à pedra. E hoje em dia as nossas casas de banho perderam um bocado esta característica. Mas eu gosto muito e gosto de uma cozinha assim, muito marcante a nível da azulejaria. Mas tem a ver com os tempos, com as mudanças e pode ser... Eu acho que se está a voltar a dar alguma importância à azulejaria, ainda bem.